Vulnerabilidades, elas existem em todos os ambientes Porque todo ambiente que possui elementos, esses elementos possuem falhas E as falhas podem ser acessadas, então, levando à vulnerabilidade dos ambientes E é natural que é possível, naturalmente, não 100% Compreender essas falhas e, naturalmente, como eu posso dizer, mitigar o problema Então, hoje eu vou iniciar aqui uma série de vídeos que vai falar sobre vulnerabilidades Vou mostrar o ciclo de vida das vulnerabilidades Aonde encontrar informações de vulnerabilidades E, naturalmente, como você, então, reunir informações, por exemplo, para um documento de Penetration Test Report Ou para o gerenciamento, então, de vulnerabilidades da sua organização Beleza? Galera, esse material aqui, ele é completão Lembrando que está aí na descrição o livro, que é de graça Clicou, você lê, ok? Ele é no Google Docs E se você me segue aqui no Odyssey, você tem sempre esse vídeo aqui em primeira mão Ok? Olá! Qualquer coisa que eu falar aqui nesse curso Ele foi testado em ambiente privado Ou obtido de ambiente privado Não houve nenhum tipo de invasão, senhor Google E qualquer marca que eu falar aqui foi apenas para uma questão de educação Não tem que ser processado se eu falar mal de alguma coisa Lembrando, né? Eu sou o não importa Mas não importa Porque o que importa É que hoje eu vou lhes passar um conhecimento valoroso Que é questão de vulnerabilidade E você pode falar comigo lá no Telegram, tá? Agora, o que é uma vulnerabilidade? Você sabia que toda tecnologia tem falhas? Sim, sempre há falhas Inclusive, eu vou falar mais para frente com vocês Que vai existir um motor de superfície de ataque E a redução da superfície de ataque É justamente na redução, então, dos elementos tecnológicos Ou da complexidade dos elementos tecnológicos E a complexidade dos elementos tecnológicos São muitas vezes traduzidos por IF IF na linguagem de programação, tá? E eu vou trazer bastante explicações sobre esse assunto O que vai ficar mais claro para você Tudo bem? Bom, tudo é vulnerável Parta desse princípio Nada é perfeito O que você faz O que você faz O que você se apoia Esse sistema operacional Você tem que desconfiar de tudo Sempre foi E sempre será Vulnerável O que temos que fazer, então É entender esse fato Compreender isso E, naturalmente, mitigar tais vulnerabilidades E, naturalmente, estar sempre atento ao canal aqui do Não importa Porque aqui no canal do não importa Você recebe sempre a notícia De várias vulnerabilidades De vários 010s que acabam de sair Pode-se Sair antes do YouTube, tá, galera? Inúmeros grupos atuam nesta atividade Alguns com visões positivas, né? E buscam, realmente, ali A evolução dos sistemas computacionais Para corrigir erros Já outros Exploram tais vulnerabilidades Para seus fins, ali Que, geralmente, são sombrios Para satisfazer seus desejos Lembrando que nem tudo é dinheiro, tá? Há muitos hackers Que você pode oferecer dinheiro Para eles Mas o que eles estão realmente interessados É em alcançar Uma meta ideológica Ok? São os hacktivistas Esses são pesados, tá? Esses não são comprados, tá? Complicado trabalhar com hacktivista Bom, como as vulnerabilidades Então, elas existem no mundo, né? As vulnerabilidades, elas existem Estão lá Porque são falhas Que podem ser exploradas Então, existem vulnerabilidades Que nunca foram localizadas Mas elas podem ser acessadas Mas elas nunca foram localizadas Dentro do meu contexto Por exemplo Achei interessante Azuri Teve uma falha de execução Desculpa, uma falha no Azuri Que permitia execução de código remoto Lateral em cliente Então, eu entrava como meu cliente E eu conseguia fazer uma execução Lateral de execução remota No outro cliente, tá? E o Microsoft disse que isso nunca foi explorado Como que ela fez isso? Ela perguntou no Forchã Cara, muito complicado, né? Cara, elas existem Estão na natureza Chamamos de estar na natureza Ou estar em natura Também já vi que está em estado rústico Já vi esses três termos, tá? A maioria dos livros, artigos Vamos dizer que está na natureza Quer dizer que está lá Nunca foram localizados ou explorados Massivamente Alguém talvez até explorou Talvez nem soube que explorou Que existam, então, as vulnerabilidades Localizadas, mas sem nenhuma solução Há vulnerabilidades que não dá para solucionar Em X período de tempo Vou lhes explicar que existe um ciclo Então, um ciclo de gestão ali De dados de vulnerabilidade Naturalmente, são cinco etapas Vou mostrar para vocês E vai ter lá 90 dias Geralmente, para a empresa Lançar uma corretiva Lançar alguma coisa, tá? Mas existem, cara Vulnerabilidades que Infelizmente, a solução não rola Não dá Não dá, ok? Inclusive, tem duas Estão em andamento Aqui não tem solução ainda Que é tipo Desabilita o Desabilita o VBA Do pacote Office Para poder conseguir Se livrar de uma vulnerabilidade Que é a execução de código remoto Agora na máquina do cliente Do Windows Bom, existem vulnerabilidades Deslocalizadas Mas em processo De solução Por exemplo Engine X Com LDAP Tá? Então já existe Uma forma do cara Da empresa Ele Tipo assim Alterar alguns valores Já vou explicar sobre isso Para que não tenha vulnerabilidade Mas a falha ainda está lá Mas que a vulnerabilidade Não seja sensível E aí naturalmente Tá sendo construída a solução E existem então As vulnerabilidades Que já foram localizadas E corrigidas Passaram por todo um ciclo E eu vou lhes ensinar isso Tá? Bom Quando uma vulnerabilidade É localizada O que se deve fazer? Um hacker Que já está com o seu coração Comprometido Aonde Já Não enxerga mais a luz Ele vai atuar De uma forma Quais são As possibilidades Para esse cara Esse cara Ou ele vai explorar E aí pode ser que Ele talvez Tenha localizado A vulnerabilidade Mas não seja capaz De Como eu posso dizer Explorar ela Localizar uma coisa Explorar outra coisa Muitos hackers Inclusive Exploram E acabam Sendo presos Meses depois É rápido Há alguns grupos Desculpe Há alguns hackers Que vão Negociar Essa vulnerabilidade Com alguns grupos Principalmente Se for um zero day Tá? Bom O que ocorre? É É importante Nenhum grupo hacker Vai ter mais de dois zero days Na manga Tá? Imagine um zero day Como é valioso Para um grupo hacker Outra coisa ali Também agora Se você é um hacker Que já Que ainda está na luz Que Que ainda quer fazer a coisa certa Não pode fazer besteira Que eu fiz De informar para a empresa Desenvolvedor da tecnologia O correto É Fazer Essa Esse reporte Alguns grupos Que eu vou falar mais para frente Então assista meus vídeos Tá ok? Porque Esses grupos Vão saber como lidar Em vários âmbitos Ali dentro Tá? E eu vou lhes falar sobre isso Vou falar só a questão aqui A resposta do hacker Que está na luz Ele tem que notificar esses grupos Mais para frente Eu vou explicar o que esses grupos fazem E aí vocês vão entender Beleza? Uma vulnerabilidade Quando é notificada Para os devidos órgãos responsáveis Passa por um processo E é correto notificar para esses grupos Esses órgãos específicos Nunca para o produtor da tecnologia Isso é o erro que eu cometi na minha vida Deveria ter levado isso A outra instância Bom A vulnerabilidade do sistema É definida então Como uma intersecção De uma grande suscetibilidade De falhas Tecnológicas Que podem estar no hardware No software Ou até mesmo Na comunicação entre Os elementos Tá? Então é interessante Vamos colocar um exemplo aqui Não vamos focar em nenhuma plataforma Nenhum produto Nenhuma marca Imagine um cenário Onde para que A falha Seja explorável Um dado serviço X Tinha que estar Numa versão Desatualizada O serviço foi Porcamente Configurado Como O root Porque o cara Estava com preguiça De criar um usuário Para o serviço Que é o correto O serviço de rede Tem que ter um usuário Tem que ter um usuário específico Tá? O cara Simplesmente tem um root Lá na massa Lá e que se dane Né? O que importa é que vai funcionar E o programador não vai encher minha paciência E ainda Ele mantém uma configuração Default de fábrica Intacto Que é um problema Porque A maioria das configurações De fábrica Elas são muito horizontais Vou falar isso mais pra frente Pra vocês Tá? É Inclusive é uma preocupação Lá no ASP Né? E por ele ser muito horizontal Essas configurações Ou seja Pra caber qualquer cliente Lá em cima Que qualquer cliente Que use a minha tecnologia E dá certo Acaba que ele Ele é um pouco Como eu posso dizer Inclusivo Inclusivo Até Nas opções De um possível hacker Uma vulnerabilidade Então Quando você contrata Uma equipe Muito especializada Ela vai fazer Uma configuração Dos serviços Que não é A configuração Default Que você vai encontrar No site Do fabricante Em um livro Entenderam? É o cara que manja Ele vai lá Ele vai cercar Ele vai fechar Direitinho Tá? Só pra você ter uma noção Uma configuração Feita Padrão Genérica No DNS Permite O que? Permite Transferência de zona Puta merda Tão entendendo? Então É muito importante Que você Cerquem Sua empresa De realmente Especialistas Tá? Bom Serviço desatualizado Ok Funciona Pra essa empresa Tá lá O serviço configurado Sem permissão Desculpa É com permissão Tipo root Pô legal Serviço com configuração Errada Que é aquela Default geralmente Putz merda Se Essas Três coisas Acontecerem Então A vulnerabilidade Ela é acessível Muitas vulnerabilidades Elas existem A falha Tá lá Mas talvez Algum desses elementos Não permita Que um hacker Ele consiga Explorar o máximo Que poderia Daquela vulnerabilidade Por exemplo Uma vez eu entrei Numa máquina Por RPC Só que por RPC Eu não conseguia As funcionalidades Que eu queria Que realmente Impactava na máquina E mesmo assim Se eu tivesse Eu reparei Que o RPC Não estava sendo executado Como um administrator Então elevação De privilégio Seria muito difícil Então eu perderia Muito tempo ali Pra conseguir Realmente fazer algo legal De tal forma Que eu preferi Sair Desse modelo De RPC Desse invasão Por RPC E buscar outra forma De invasão Aquela máquina Entenderam? Porque eu saquei Na hora Porra cara Aquilo ali Que tá me faltando Cara Pô cara Mesmo que eu consiga Avançar mais Eu não vou chegar Onde eu quero Então é melhor eu voltar Entenderam? Porque eu volto Eu volto pra quê? Pra que eu não seja Rastreado com facilidade Você não vai ficar Toda hora Ah eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Entenderam? É assim Já o acesso A falha É a capacidade De explorar Essa falha E existem Inúmeras falhas Vou mostrar Um site Pra vocês Mais pra frente E nós vamos ver Essas Formas Essas técnicas Nós damos o nome Disso De vetor De ataque Tá Então o vetor De ataque É essa técnica Essa forma Que o hacker Vai Essas ações Que ele vai executar Pra chegar Lá Aonde? A vulnerabilidade Que tá onde? Numa coisa chamada Superfície De ataque Que eu também Vou lhes explicar Sobre isso Cara E é de nunca É raso Galera Curta Compartilha Sempre Não importa Se é ódio Se é YouTube Tá Clica aí No positivo E positivo Esse vídeo Beleza? Legal E também falhas Tem diferentes níveis De agressão Acabei de falar Um exemplo Do RPC Eu reparei Que eu não conseguiria Passar de Apenas ler Algumas informações Por RPC Então Cara Eu não conseguiria Fazer um hacking Do tipo Pô De controlar Aquela máquina Então Eu volto E tento Outra técnica Tá Legal Próximo vídeo Eu vou falar Então Desse ciclo Dessa gestão Da falha Localizada Até A informação Estar no público Tá Todo esse trâmite Aí Utilizando Naturalmente Vulnerability Disclosing Program O VDP Ok Vou lhes ensinar Como notificar falhas E vou lhes mostrar Aonde Site Formulário E tudo Que vocês podem fazer Beleza? Sim Você pode fazer Você pode Reportar uma falha Ok Vai virar uma vulgar Na habilidade Outro assunto Beleza? Galera Muito obrigado Curta sempre esse canal Galera Vocês ajudam demais Fortalece demais Até mais Tchau 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 Tchau